Repertório novo, atualizado falando de amor E de ação, loja do povo Sabe se diz, confia não comete É, não é que seu espelho anda diferente Tá repetindo um sorriso novo e mais alto Pra gente Não sei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida E esse olhar confirma que se sente mais bonita Minha morte procurou, não te sentiu Esparei o meu sorriso que não te adiriu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desblanqueado Em cima da mesa, celular vibrou Até na sexta, um contato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou, cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não esconde nada, não mente Não esconde nada, não mente Ah, minha morte procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso Disparei o meu sorriso que não te adiriu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado Desbloqueado, em cima da mesa, celular vibrou Até na sexta, um contato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já tá indo Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando, tá demorando, tá me consumindo Olha aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já tá aí Isso é toque 10 Isso é toque 10 falando de amor Sucesso Dia de casa Dia 20 cê vai viajar posta selfie Dando risada Dando risada Dia 30 você vai lembrar Que há um mês atrás você tava mal Dia 31 finalmente vai ver Que às vezes um ponto final cai bem Olha no espelho Olha no espelho a nova mulher E nem chegou no dia sem Descobriu que o amor não mata E a saudade dói, mas passa Que a felicidade dói, mas passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você foda com M de mulher De mulher De mulher De mulher Alô, Ica, Alô, Ima Dia 30 você vai lembrar Que há um mês atrás você tava mal Dia 31 finalmente vai ver Que às vezes um ponto final cai bem Olha no espelho Olha no espelho a nova mulher E nem chegou no dia sem Descobriu que o amor não mata E a saudade dói, mas passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com M de mulher De mulher Descobriu que o amor não mata E a saudade dói, mas passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com M de mulher De mulher De mulher Oferecimento Grupo meu tente Bora, Fernando, prazeres Chaves de Deus Confia, não comente E sei Falei que era forte E não ia Sentir ciúmes terem com você Mas sempre Eu vejo Teus stories Feliz como ele Dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de coxão E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Alô, Mário Fernandes Alô, Mário Fernandes Sucesso Alô, Mário Fernandes Para Gabriel Paredão RG Paredão E equipe Sêndio Grave Alô, Mário Fernandes Mário Fernandes Alô, Mário Fernandes Você me ama Na rua, Mário Fernandes Alô, 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 Mário Fernandes Cenas de amor Alô, brisa e senha Se é maqueiro Pide a som, GFND Eu tirei a cabeça, amor Fiz um chapinho, sobra de atiça Deveria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto teu amor Quando eu vim foi love Me entreguei no love Quero ser teu love Eu quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Pois cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Pois cenas de amor Cenas de amor Cenas de amor Em nome da MP Produções Cenas de amor Cenas de amor Cenas de amor Cenas de amor Eu já tentei de tudo Pra tirar Você da minha vida Mas não dá Toda vez que eu lembro De você Com gole na bebida Com gole na bebida Só resta Minha proteção de tela Que tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado Em tudo na vida dela Só resta Só resta Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo Pra tirar Você da minha vida Mas não dá Mas não dá Toda vez que eu lembro De você Com gole na bebida Sem nota Entriagado Desiludido O som do calor Pra comer água Assim, ó Pra comer água Bora, 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 bora Quando bate a saudade Eu pego as mensagens E a foto dela Da minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado Em tudo na vida dela Só resta proteção de tela Tome cana na minha goela Quando bate a saudade Eu pego as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado Em tudo na vida dela Só resta proteção de tela Tome cana na minha goela 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 Você beberia, você beberia ou não beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você... Segura a parte pra querer cantar, senhor! Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor Você beberia ou não beberia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia, alguém falar que é pra queza minha? Tobe, sinésio! Isso é toque 10 gravando tudo ao vivo! Estação do Arrocha, W.A. Divulgações, A.I. Divulgações, Portal da Sofrência! Iuri, refrigerações, estamos juntos! Real Madruga, bora Madruga! Oves Brasil, bora Paulista! Starves CDs, copia não, Paulista! Eu jurei pra mim, que nunca mais eu sou pra ninguém E se a casa me envolvesse, só seria de momento E jamais interrogou, iria acreditar de novo E ninguém tinha que ver os meus sentimentos Por eu ter me machucado Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado Se aborçou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase, quase que perdi A dozura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Sempre foi uma pessoa Sempre foi uma pessoa Reservada e fria Tô aqui contando estrelas Olha o mar Tá tão bonito Quero mais ir mais longe Esse nosso amor profundo Eu te quero, amor Eu te quero, amor agora Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado Se aborçou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A dozura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Alô, Zé Olvos, CDs Acheira de divulgações Alessandro, divulgações O que é divulgações? Explode, paredão Paranatão, CDs Gustavo, gravações Para seu paciente Máfora do grau Tamo junto Tavis, CDs Tô aqui contando estrelas Olha o mar Tá tão bonito Quero mais ir mais longe Esse nosso amor profundo Eu te quero, amor agora Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado Se aborçou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A dozura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Doce, dois, dois, três Essa aqui é pro cabra do peano, macho Pra rarão, se vir no chão Opa, essa é o doida Repertório novo atualizado Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse um dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que fala e eu te amo fala acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vim Apesar de não te comover com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou volta se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome quem chamou de amor A boca que fala e eu te amo fala acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vim Apesar de não te comover com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou volta se segue sendo Apesar de não te comover com os meus sentimentos Apesar de não te comover com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que você liga ou volta se segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Primeiros pinchados Ass Jim avoir experience 9 segments Compenhop Eu esqueço Sinto que tudo acabou Tá tão difícil Fiz pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora de olha e recomeçar Não posso esquecer alguma vez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades na minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades na minha companhia Então, sucesso do Romeu e da Tati Pink Tamo junto Tati CBS Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades na minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades na minha companhia Então, antes de ir Amado de amor Tati Cidês Tati Cidês Tati Cidês As últimas palavras foram que dessa vez seria pra nunca mais voltar Siga em meu caminho Eu sou um criminoso Eu sou um criminoso Eu sou um criminoso Abro mão da minha liberdade Mas juro que não vou perder pra essa saudade Tati Cidês Tati Cidês Tati Cidês Eu sou um criminoso Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der medo o crime vem Que a gente pega a pena máxima nessa vontade Mas juro que não vou perder pra essa saudade Tati Cidês Tati Cidês Tati Cidês Tati Cidês Tati Cidês Tati Cidês Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas não esquece que quem pisa Foge e leva a queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas sei que um dia vai depois e o outro vem O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, pai e mãe dá um áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, pai e mãe dá um áudio pra voltar Chegou a minha vez em todo dia Manda abração pro santo e sergipe feche Barbearia tá lindo Distribuidora que a joelha aquele abraço Distribuidora que a joelha aquele abraço Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Foge e leva a queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o dia vai depois e o outro vem O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, pai manda um áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, pai manda um áudio pra voltar O dedo que me bloqueou, o dia vai gravando tudo ao vivo O dedo que me bloqueou, o dia vai desbloquear A boca que me disse adeus, pai manda um áudio pra voltar Chegou a minha vez em todo dia Saque o repertório mais atualizado do Brasil Chegou o ataque de desampressão mundial do seu paredão Em nome da MP Produções e Aventos Ah, se eu soubesse que era a última vez Tinha beijado mais Não, não ligaria nem perdi a tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar Ai, que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ah, se eu soubesse que era a última vez Tinha beijado mais Não, não ligaria nem perdi o tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar Ai, que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você De beijar, de abraçar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Levando ao vivo Dove-se-diz Eta, porra Passa do tempo Seu número é necessitém Eu mais lembro Tanto é silêncio Cada chance que você dá pra alguém É mais vaga Eu tô perdendo O tempo tá correndo Eu não sei quanto tempo Vou ficar salendo Vou arriscar Mas carro não Que eu mesmo ia ganhar E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis E nunca vai ser E nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex Basta do tempo O seu número é necessitém Eu mais lembro Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais vaga Eu tô perdendo O tempo tá correndo Eu não sei quanto tempo Vou ficar salendo Eu vou Deixa a emoção Falar mais forte Nesse momento Que quem for de vida Se quebra Se embora E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Gravando tudo ao vivo Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser E quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca vai ser Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex Star Vista e Dias Bora aí De divulgações Portal do Arroça Custa serra de divulgações Aquele abraço É mais uma da fábrica Sucesso Star Vista e Dias Copia não comente Estou tentando Tá difícil Descer esses paz Que você deixou vazio Todo errado Quem tá mentindo Pra mim mesmo que te superei Mas eu não consigo Esquecer você Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer É aí que eu decido Beber Mas pra que Beijar na boca Desse corpo Com gosto de saudade É maldade É maldade Eu não quero outra pessoa E o pior que você sabe É maldade É maldade É maldade Que você deixou vazio Tô errado Tô errado Quem tá mentindo Tô errado Pra mim mesmo que te superei Mas eu não consigo Esquecer você Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer É aí que eu decido Beber Mas pra que Beijar na boca Desse corpo Com gosto Com gosto De saudade É maldade É maldade Eu não quero outra pessoa E o pior que você sabe É maldade É maldade É maldade Beijar na boca Desse corpo Com gosto De saudade É maldade É maldade Eu não quero outra pessoa E o pior que você sabe É maldade É maldade Toque-se Dez Estão Tão Brasil Brasil Chegou a toque-dez Mais uma da fábrica Acreditei demais Sabia que ia quebrar a cara Sabia que ia sofrer de novo Mas acreditei Eu confiei demais Em quem não vale um centavo Mas nessa história eu sou o culpado Porque te aceitei Mesmo sabendo que você já tinha me traído Mesmo sabendo que você não vale nada Que na boca do povo eu a descarada Mas descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que dei outra chance Descarado fui eu Descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que dei outra chance Descarado fui eu Descarado Eu confiei demais Em quem não vale um centavo Mas nessa história eu sou o culpado Porque te aceitei Mesmo sabendo que você já tinha me traído Mesmo sabendo que você não vale nada Que na boca do povo eu a descarada Mas descarado fui eu que te aceitou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu outra chance Descarado fui eu Descarado fui eu que te aceitou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu outra chance Descarado fui eu Descarado Descarado fui eu que te aceitou de volta Conquistando o Brasil Isso é toque 10 Falando de amor Segura a pressão mundial Fala comigo Toque esse dia O dia não começa Quando você me toca Não arrepia, velho Suas palavras não me importam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente está enganando quem Tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal Não tô a quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha Límpa de saudade De cabeça erguida De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E tô a quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha Límpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do poço Que eu saí Eu não me dê MP Produções TNL estilizado Aquele abraço Tá preferido Eu não tô feliz Você também A gente está enganando quem É tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo Menos um casal E tô a quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha Límpa de saudade De cabeça erguida De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E tô a quem doer E tô a quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha Límpa de saudade De cabeça erguida Sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do poço Que eu saí Bota um abração Pra todos os campeonais No Brasil Tamo junto Toda realidade O dia foi sonhada Meu patrão Chama a poeta Figorificou Manu e Everton Aquele abraço Você podia ter caprichado Menos um beijo A Vista e Dias Copia não comédia Devia ter pegado leve Na hora de amar Devia ter falado Não há em pés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá Porque dei pra você Tudo 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 que tinha pra dar E na tarde Adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo Do beijo da morena Se na balada Eu zera Não faltou esquema A culpa é da morena Do beijo da morena Me diz Diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Meu parceiro Meu parceiro Zé Ovo CDs Galera do Zegipe Fest Tamo junto Fecha de Serrinha Meu parceiro Jeovacite Abraço Tóquio 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 Podia ter falo Não há em vez de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá Porque dei pra você Tudo 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 que tinha pra dar E nada adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se a balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena E diz que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se eu não consegui dormir Seu pé no colo da loura Eu lembro da morena Simbora, simbora Isso aqui é um repertório Vou por rir pra comer água, viu? Arrocha, arrocha Como foi tão bom a gente se encontrar Acaba precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse nosso amor exista até o fim Um tocar em seu corpo é viajar no céu Desde a tua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, não vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, não vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que sonhei Você é um sonho lindo Mais uma, mais uma, mais uma, sim, venda, bora, bora, bora Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu tive Pode até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Ninguém vai te amar como eu também Você pode provar milhões de vezes Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Não vai esquecer de mim assim Eu vou ficar guardado no seu coração Nas noites frias solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver É, paixão Dove cedês Conquistando o Brasil Eu vou ficar no verso 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 E aí Eu vou ficar no verso Legenda Adriana Zanotto